Queridos irmãos, eu passo grande parte do meu tempo avisando que os ataques a nós cristãos são orquestrados por uma militância comunista sem respeito. Eles devem ter influência de partidos comunistas de países aí onde todos os dias igrejas são postas abaixo, símbolos cristãos são destruídos e o cristão sempre sendo obrigado a adorar as figuras dos seus ditadores. Por aqui no Brasil os endemoniados estão colocando as garras de fora. Em Curitiba um vereador do PT, pois é sempre PT, que juntamente com seus puxadinhos de cunho marxista-leninista liderou uma invasão em uma igreja católica no horário de missa configurando o claro crime de vilipêndio a culto, segundo o artigo 208 do Código Penal. Esse cidadão não agiu sozinho, a direção do seu partido vem dando mostras ao seu espírito radical, ameaçando censurar a livre informação na internet e daí para uma perseguição religiosa mais efetiva é apenas um passo. Eu apresentarei no plenário da Câmara dos Deputados uma moção de repúdio a esse partido totalitário que se julgam iluminados e donos da razão. Eu estou atento, estou de pé para enfrentar essas potestades diabólicas que não respeitam a casa de Deus. Imagine se ganhar as eleições presidenciais, sem ganhar já atuam como monstros demolidores. Imagine se tomarem o poder como fizeram em Cuba, onde esse partido fez sua pós-graduação. Será que instalarão aqui também um paredão e irão fuzilar os dissidentes a começar por nós cristãos? Até agora eu não vi a grande imprensa comentar essa sandice, nem o partido dos trabalhadores se desculpar por esse desatino dos seus membros com mandato. Essa expulsão do vereador já deveria ter ocorrido hoje. Aliás, pensando melhor agora, eu fico até imaginando se não é essa a intenção. Atacam cristãos com permissão de líderes, depois expulsam o bode expiatório e assim surgem como aqueles que amam o cristianismo. Sinceramente, eu nem sei o que pensar. Só sei que estamos vivendo dias sombrios. Quando fizeram o mesmo comigo em cultos em 2013, a imprensa me ridicularizou e houve até intelectuais que incentivaram a ver mais invasões em igrejas em nome do projeto de poder. Os líderes católicos se calaram naquela época. Agora miraram as suas igrejas, como eu sempre falei. O que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Ontem fui eu, hoje é a igreja católica. Amanhã, pastor, vão bater na porta da sua igreja. Então, fique aí mosquetando, como diz um amigo meu, ou apoiando esses fascínoras da esquerda que querem enganar o povo de Deus, dizendo agora que estão se aproximando de nós. Olha o que eles fizeram essa semana. Invadiram mais uma igreja. Acorda, povo de Deus. Não é tempo de brincar.